A nossa reportagem acompanha mais um atendimento das equipes de socorristas do SAMU, acidente grave registrado no Anel Viário de Rondonópolis, proximidades do bairro Lúcia Maggi, envolvendo motociclistas. São duas ambulâncias que se deslocaram, duas equipes no local, para socorrer dois homens que ficaram feridos. As vítimas apresentam diversas escoriações pelo corpo e uma delas teve graves fraturas na região do rosto. Segundo informações de populares, os dois estavam em uma moto no Anel Viário e o piloto teria perdido o controle após empinar o veículo e acabar atingindo uma outra motocicleta. Na queda, eles acabaram se ferindo com certa gravidade. A terceira pessoa envolvida no acidente que estava na outra motocicleta não se feriu e também não permaneceu no local. A morte em que as duas vítimas estavam também foi retirada do local do acidente por terceiros. Ambas as vítimas foram encaminhadas pelo SAMU ao Hospital Regional de Rondonópolis.